O João Vitor, né, ele nasceu no dia 13 de maio, foi uma segunda-feira e o domingo que antecedeu era o Domingo das Mães. Ele recebeu o diagnóstico de craniostenose. Não havia espaço para o cérebro expandir, ele iria, o quê? Ficar comprometido. Aí eu comprometei várias áreas, né? O andar, a fala, o cognitivo. Então, o comprometimento seria enorme. Nós tínhamos um plano de saúde, né, mas o plano de saúde, ele não dava a cobertura que o caso exigia, que seria uma cirurgia no crânio. Então, nós corremos, buscamos ajuda na rede pública. No momento, a rede pública se encontrava em um caos e as cirurgias estavam suspensas. Então, um amigo intermediou a nossa história ao senador, né? Nessa tarde, eu já saí da reunião com a decisão de que ele seria operado. Isso aí já me trouxe muito alegria. Tudo já tinha sido providenciado no hospital da criança. E aí, ele foi internado e na manhã seguinte, ele passou pela cirurgia. A gratidão é eterna. Ele recebeu a assistência no momento necessário e não houve comprometimento algum. Ver o João Vítor saudável, né, é o melhor presente pra uma mãe, né? Porque com a saúde, ele vai conseguir trilhar o caminho na vida dele, sem depender de ninguém. Mãe é força, é luta diária. Mãe é amor e vitórias. Minha maior conselheira foi a minha mãe. E eu sinto muita falta dela. Parabéns ao Iliane, que salvou o João. E a todas as mães, que a cada dia, constroem um mundo melhor. E a todas as mães, que a cada dia, constroem um mundo melhor. E a todas as mães, que a cada dia, constroem um mundo melhor. E a todas as mães, que a cada dia, constroem um mundo melhor. E a todas as mães, que a cada dia, constroem um mundo melhor. E a todas as mães, que a cada dia, constroem um mundo melhor. E a todas as mães, que a cada dia, constroem um mundo melhor. E a todas as mães, que a cada dia, constroem um mundo melhor. E a todas as mães, que a cada dia, constroem um mundo melhor. E a todas as mães, que a cada dia, constroem um mundo melhor. E a todas as mães, que a cada dia, constroem um mundo melhor. Obrigado.